Meu amigo, eu não sei nem onde que eu vou cair nessa porra, velho. Chega lá, pô. Meu irmão, olha aquela rua ali, meu irmão. Tão de neve caindo ali. Caramba. Eu caí em cima de algum caso, senão eu não consigo sair. Caramba, os caras estão sumindo pra mim, estão aparecendo, estão teleportando. Caralho, tem um cara aqui na minha frente que ele sumiu. Os caras estão teleportando. Meu amigo, a bala está cantando aí, meu irmão. O maluco apareceu na minha frente do nada, sou meu. Tô vindo tiro pra caralho, isso sim. É muito nobitoge. Eu tenho uma panela até agora, nós temos uma arma. Alô, eu tenho uma visão que vai dar tudo. Meu amigo, toda casa que tu olha tem quatro negros dentro, porra. Tá parecendo uma residência normal. Pitocco correndo até do filho. Deu um headshot bem na cabeça do cara aqui, doido. Toma tiro de sniper, porra. Toma tiro de sniper aqui, velho. Tá certo. Pare. Não, velho, esse aqui você tem que fazer embaixo do que esse aqui. Quê? Esse aqui você tem que fazer aqui embaixo. Tô fuleiro, tá na partida não, fuleiro. Tô. Tô. Não entendi nada. Tô ficando bagado. Tô aqui do lado de tacite. Eu matou o dark. Matou o dark? Tô louco, o dark foi seu lado, dark. Quer me matar, gay. Onde você tá, fuleiro? Pra mim te matar, diz aí. Tô safe, tô safe. Ai meu Deus, cara de doze. Não, 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 não. Por que que o cara não tirou? Não entendi. O cara não tirou em mim não, fuleiro. Puxa. Puxa, viu, hein. Ai. Ai, que mentira, velho. Morri putinho. O cara pegou uns 500 tiros de um pin e não morreu, mano. Não, o cara até de M4. Já foi, fuleiro, já morreu. Já morri putinho. Eu tô bem bom aqui, filhão. O cara. Você tá de M4, eu tava de 1. Ai, eu tô com folha. Eu tô com folha, pai. Eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Olha lá embaixo. Tá de um chinês aqui, porra. Tu vira? Pô, tinha um chinês aqui, porra. Achei que era só BR que tava na sala, porra. Tem chinês também. Vai pra sala. Vai pra sala. Vai. Caralho, fuleiro. A bala tá cantando, fuleiro. Ah, mano. Vocês morreu tudo. Eu queria matar o seio. Que desgraça. Ah, tá tirando em mim? Tá, rapariga. Bom, eu tô impressionado que eu não morri até agora, véi. Meu amigo. Quase fui, véi. O tiro tá comendo, maluco. Quase morri, véi. Roubado aqui no meu prédio aqui, porra. Caralho, é bom botar caindo lá fora, véi. Ai, porra. Tá curioso aí, véi. Aqui, derrumbado. O cara é curiosão aqui, porra. Todo tinha na moral aqui. O cara vem curiosão aqui, véi. Não é possível, velho. O cara não tem respeito, não. O cara colocou lá. Olha aí o curiosão que colocou a cara aqui na porta aqui. Caralho, os caras são maiores curiosos, porra. Todo tinha na moral aqui. O cara fica metendo a cara na porta, véi. Tá na moral aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Porra, respeita. Ai, ai. Baraco, só 12. Galçando a peluda. 2. Ela não morre Eu nem sei mais quantos caras que tem aqui Meu amigo Que baderna da porra que tá acontecendo aqui nessa casa Que putaria Não tô entendendo mais nada galera Os caras da live tá todo ali Que porra é que tá acontecendo em Baraco? Sei lá meu irmão Tá entrando muito bem aqui e eu tô matando Mudou de vez Meu irmão é porque tu tem que atirar e tem que ficar pulando Pra o cara não te acertar Se não a gente acerta também né galera De onde que esse cara tá me vendo Tem na descrição da live aí o Regina Tem um cara me marcando aqui Tá me marcando Mas não sei de onde que ele tá marcando É mano, essa M4 aí tá boladona Todo mundo que tá com a equipe Oi gente que tem que falar aí Mamãe Noel Mamãe Noel Mamãe Mamãe Funciona Guilherme Só que quando tu for tentar instalar a primeira vez Vai dar erro Aí tu fica tentando que ele vai instalar É o meu também fosse sim também O J5 2016 é a maior frescura pra instalar os aplicativos Quero saber de onde que esse VR tá me atirando Pelo amor de Deus Tem um cara marcando minha casa aqui Pô Ô Jubileu É só dar gol junto comigo Tô jogando sem delay Que é pra poder a galera cair na mesma sala que eu Fica na live Espera acabar a partida aí Que eu vou falar pra dar gol E se dar gol junto comigo Só isso, é simples Todo mundo tá fazendo isso aqui Tchau 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 Peraí que eu tô indo aí Toca praços Tem alguém dando tiro aqui, irmão É você? Irmão, olha pra trás, irmão Olha pra trás, porra Não, não Não Maraca, viado Na moral, quitei do jogo Quitei, quitei, quitei Quitei, quitei Falou, falou Que que foi, porra? Tá nervoso por quê, porra? Pra que que tava, irmão? É, baraca Tô esperando ele cair uma bomba nele Pra que que tá, porra? Pra que que chiquitou, velho? O que aconteceu que tu morreu, Lucas? Porra Lucas, alô? Tá vivo? Ei, Lucas, o que aconteceu contigo, meu irmão? Fala aí com nós Eu ainda deixei ele virar ainda, porra Eu deixei ele virar pra mim aí, pra eu não matar ele de costa Eu falei, vira aí, Lucas, vira pra mim, porra, olha pra mim Eu perguntei, tu tá de amarelo? Tu tá agachado? Não, não tô não, então beleza Pode matar, então beleza Não vai manter, porra Não é possível, velho, que o Baraco fez isso comigo, velho Porra, eu li cheiro de 12, tô na bunda Porra, não, porra, eu tava de fone, eu falei, caraca Deixa eu ouvir, né, eu tava ouvindo, se passou até, aumentei Aí eu só tô vendo os barulhinhos Tchic, 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 tchic Que isso, boneco? Não deita não, filha da puta Tá maluco? Não, tá, nem jogar mais com o Baraco na moral O quê, meu irmão? Ele é mó de boa De boa Ainda tu falou não, tô de 12 não, tô de 12 não Aêêêêêêêêêêêê Vitória do time masculino Tu assustou quando vinha a 12 na lata? Quando vinha a 12 encostada na tua cara assim, ó Não, pô Quando tu virou, tava a 12 bem na tua cara Ficou ajustado assim na tua cara assim. Olha lá lá, eu boto a ver. Eu falei, na verdade, virar e botar uma vez. Eu aumentei.